Música Em celebração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, o Palácio Tiradentes, sede histórica da Lerge, inaugurou nesta quinta-feira a exposição Homens do Campo e Outros, com obras do artista Marcelo Cunha, que faz pinturas com a boca há quase 30 anos, quando ficou tetraplégico em um acidente. São 29 obras expostas nos corredores do Palácio Tiradentes, todas pintadas com técnicas elaboradas pelo artista, que ilustra o trabalho de pessoas que vivem no campo, nas colheitas e outros temas captados por ele, como momentos do esporte paralímpico. E para homenagear a antiga sede do Poder Legislativo, Marcelo Cunha deu os últimos retoques no quadro que retrata o Palácio Tiradentes. O pintor lembrou que o local faz parte da história dele, já que participou de uma exposição 20 anos atrás. É uma emoção muito grande retornar a essa instituição, que me deu o privilégio de demonstrar o meu trabalho algumas vezes. E uma delas aconteceu quase 24 anos atrás, quando eu tive uma amostra individual. Eu estava bem ali no início e eu fico muito feliz de não ter parado. É uma data simbólica, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E aqui a gente consegue militar através da arte e indicar caminhos onde as possibilidades são reais. O artista, que é integrante da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés, ficou tetraplégico após um acidente em 1991, enquanto mergulhava em uma cachoeira. De lá para cá, já foram cerca de 250 obras produzidas. E o risquismo é uma marca que permeia a coleção. Uma técnica desenvolvida por Marcelo, que tem como característica riscos multidirecionais sobre a tela e que exige paciência e dedicação. O risquismo foi um anseio que eu nutri há alguns anos, que era fazer algo diferenciado, que começou, na verdade, em 2003. E desde então a gente vem desenvolvendo essa técnica impressionista de pintura, que é muito interessante, porque ela é desafiadora, porque exige muita paciência, dedicação, resiliência. O que se tratando de inclusão da pessoa com deficiência, eu acho que em todas as áreas é primordial. Não se vergar diante dos desafios. E para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar. A exposição é também uma forma de falar sobre inclusão, como conta a diretora de Cultura da Alerje, Fernanda Figueiredo. É uma honra para a Subdiretoria de Cultura ir para o Palácio Tiradentes abrir as portas para um artista tão incrível como o Marcelo Cunha, que tem essa técnica única, que desenvolveu essa técnica de pintar com a boca após um acidente em 1991. Então, assim, na data tão simbólica de lutar, da luta com a pessoa com deficiência, a gente abrir as portas para falar disso, para falar desse tema, para abordar, a conscientizar a população da importância da inclusão. Eu acho que o mais importante dessa exposição hoje aqui é a gente mostrar a importância da cultura inclusiva. A amostra ficará em cartaz até o dia 4 de outubro, das 10 da manhã às 5 da tarde, e a entrada é gratuita. Essa é mais uma ação da Alerje em defesa e apoia as pessoas com deficiência. O presidente Rodrigo Bacelar, sempre preocupado com as causas das minorias, das pessoas com deficiência, pediu para que a gente representasse ele nesse ato e abrisse, não só para o Marcelo, mas para todos aqueles que defendem a causa, as portas da Alerje, as portas do gabinete parlamentar do deputado, para que projetos de leis possam ser feitos, para que a gente discuta as causas cada vez mais, com mais veemência, defendendo essa necessidade nos dias de hoje. A nova alternativa de produzir arte pintando com a boca, além de se tornar a sua profissão, permitiu que Marcelo retomasse a realização dos seus sonhos. Já foram vários países visitados, levando a arte dele, que ainda vê um futuro muito produtivo pela frente. Os desafios vão existir, quer nós paremos ou não. Eu acho que é tudo uma questão de escolha. A minha escolha foi continuar seguindo. E de todas as possibilidades que eu tenho, quer seja através da arte, pintando meus quadros, através dos livros que eu escrevo, das palestras, meu objetivo é sempre dizer para as pessoas, agarrem todas as possibilidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho